A marca de consoles portáteis Retroid, que lançou esse console, tá pra lançar um novo console, chamado Retroid Pocket 3. A marca em si nunca falou nada, mas o youtuber Takiudon, que a gente sabe que tem uma parceria muito grande com eles, já vazou algumas imagens, e no dia 20 de abril, quando foi anunciado o preço do RG503, ele escreveu isso no Discord dele. O preço do RG503 é maior do que as melhores configurações do Retroid Pocket 3. Basicamente o Taki tá confirmando o preço do Retroid Pocket 3. Não um valor exato, mas a gente sabe pelo menos que de 135 dólares, ou 150 dólares, não passa. E por que esses dois valores? Porque esse é o valor do Umbernic RG503, que a gente fala tanto aqui no canal. O preço original dele é 150 dólares, mas com 15 dólares de desconto que eles estão dando agora pro lançamento, ele tá saindo por 135 dólares. Algum desses dois valores é maior do que qualquer configuração do Retroid Pocket 3. Eu vou deixar aqui um vídeo pra vocês com bastante informação sobre o Retroid Pocket 3. E aproveitando, se você curte esse tipo de conteúdo, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like, conta nos comentários o valor que você acredita que esse console vai estar. Na minha opinião vai ser 129,99 dólares o Retroid Pocket 3. A gente sabe que ele tem o mesmo hardware do Retroid Pocket 2+, mas com um corpo diferente, uma tela muito maior. A gente não sabe se os botões de gatilho vão ser analógicos, mas provavelmente não vão ser. E o preço que eles põem com esses consoles é muito competitivo. Eu acredito que nenhuma outra marca é capaz de entregar o que eles entregam por esse preço. Outra coisa foi hoje mesmo, às duas da tarde, esse monstro se perguntou. Eles já começaram a desenvolver o Retroid Pocket 3? E o Taki respondeu sim. Já está pronto há muito tempo. Eles estão agora só fazendo um ajuste fino. Eu acredito que eles possam estar segurando até eles atenderem toda a demanda do Retroid Pocket 2+. Porque afinal, se eles lançarem um novo console agora, muita gente pode cancelar as compras antigas para querer fazer essa nova. Outra pessoa comentou, eles estão sentados em cima do Retroid Pocket 3 há muito tempo. E o Taki respondeu, muito tempo. Só para caso você esteja perdido, o Taki, ele é dono de um Discord de retrogaming muito grande internacional. Ele é um cara que mora na China, mas ele fala inglês, eu acho que ele é americano. Ele é muito bom de fazer contato com as empresas, ele é muito próximo de todas. Ele está agora numa briga com a Ambernick, por causa do vídeo que ele fez sobre o RG552. No vídeo de hoje que ele fez sobre o RG503, ele fala um pouco sobre essa briga. E ele é um cara bem confiável, assim. Às vezes ele é um pouco imparcial, mas ele não falaria essas coisas de forma solta, de forma livre. Eu acredito que quando ele disse que o preço do Retroid Pocket 3, nas suas melhores configurações, é mais barato do que o RG503, ele está falando sério. E tem uma coisa também, nas suas melhores configurações que ele menciona no final da frase, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Retroid Pocket 3 vai ter duas opções, tipo 128GB e 256GB de memória, algo assim? Ou quer dizer que eles ainda têm vários protótipos e qualquer um que eles escolherem não vai custar o preço do RG503? Fica aí em aberto. Me conta aqui nos comentários, uma coisa que eu tenho certeza é, no dia que ficar disponível a pré-venda, eu vou comprar o Retroid Pocket 3. Eu amo a marca, eu tenho o Retroid Pocket 2, o 2+, e o 3, com certeza é um passo que eu quero dar junto com eles. Você tem algum Retroid? Tô curioso pra saber as suas percepções, me conta aqui nos comentários. Lembra de deixar o like se você curtiu esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Emini, como sempre, eu volto no instante.